Eles nasceram com quantos quilos? Ah, quilos, o Bento 3,200, não, 3,100 e a Mel 2,200, acho que era isso. Caraca, ele nasceu muito mais pesado que ela? Aham, um quilo a mais. Tem a ver, a posição pode ser atrapalhada alguma coisa? Não, a explicação do nosso obstetra foi, como são duas crianças completamente diferentes, duas placentas, são tipo duas gravidezes diferentes, só que ao mesmo tempo, então como se eu tivesse grávida de uma criança agora, e depois de outra, só que ao mesmo tempo. E elas recebiam igual tudo, é isso, né? É, cada um tinha a sua própria placenta, entendeu? Então não tinha essa guerra por comida. Aí é bivitelino que chama isso, né? É. São duas, né? Isso. Ah, entendi. E eu lembro que eu tava super preocupada com você, não sei se você quer alguma coisa pra tomar, eu ficava toda assim. Eu lembro. Você achava que ela ia parir na hora. Não, porque eu tava com uma barriga de quase parindo mesmo. Pois é, mas você não tava perto de... Não, eu acho que eu nem tinha ficado internada ainda depois, ainda fiquei internada no hospital um tempão com... Pra segurar. Pra segurar. Só que eu acho que não tinha nem rolado isso ainda. Tá, mas eles nasceram com quantas semanas? Trinta e sete. Pô, trinta e sete pra gêmeos é bastante, não é? É, nem é mais prematuro. Com trinta e sete já tá ok, assim, de nascer. Ai, que bom. E foi cesárea? Foi. Eu queria normal. Poderia ser normal. Só que no meu caso não dava, porque ela era muito menor, então existia um risco ali de ela sair de boa e ele entalar. E ela tava embaixo. E ela tava embaixo, ela já ia nascer primeiro de qualquer forma. E ela ainda tava pélvica, com a bundinha pra baixo. Então, era muito risco. E aí, na hora que o Bento foi nascer, até na cesárea ele ficou meio agarrado pelo corte. Aí, o médico teve até que aumentar um pouco o corte, que a cabeça dele era muito maior que a da Mel. Sim, porque ele era mais gordinho que ela, né? É, só que a cabeça mesmo, o tamanho da cabeça era muito maior. Menina, e o Caio foi normal, né? Só que, não normal não, porque a Chantal ensinou que é parto vaginal. É verdade. Ah, é? Não existe normal e anormal. É, porque o cesárea não é normal. Entendeu? É normal. Nossa, tem muita razão. Parto cesárea e parto vaginal. Gênitou. Eu também faz sentido. É, não deixa de ser, né? Aí, ele não descia por nada. Aí, o bichinho... Mas você já tava com dilatação tudo normal? Tava. De oito, nove, sei lá. Com dez, enfim, tudo. Não descia. Aí, o que que era, amor? Porque ele tava com a mão assim, ó. Já nasceu no sertanejo, bichinho. Juro. Então, assim, imagina passando a cabeça, ainda mais a mão. E aí, passou o cotovelo assim? A mão, passou a mãozinha assim. Ai! Aham. Tá com aflição, amiga? Eu sempre quando imagino. Eu fico toda assim. Eu nem gosto de imaginar. Eu penso assim, nasceu. Nem foi. E o pós foi de boa? De boassa. De boassa. Você fez fisioterapia? Fiz. Faço até hoje. Ah, faz muita diferença, né? É. Faço até hoje. Eu tive que parar no meio, porque poderia estimular um trabalho de parto prematuro. Ah, antes. Ah, antes. Sério? Não, eu fazia antes. Aí, quando eu fui internada no... Com, sei lá, vinte e poucas semanas. Aí, eu parei tudo. Até de andar, né? Tinha que ficar meio de cama. Ah, não podia. É. Nada que estimulasse... Nada. Aham. Como que foi isso? Você ficou internada por conta que... Eu tava quase parindo. Eu comecei a ter contração de treinamento, só que elas começaram a ficar muito ritmadas. Então, daí, começou, sei lá, ritmadas de dez em dez minutos. Aí, uma hora, já tava de três em três. Eu não sentia dor, mas eu sentia uma pressão muito grande. Aí, meu médico falou, não. Então, vai. Eu já tinha feito de tudo. Tomado coisa pra cólica, banho de banheira, tudo pra relaxar e não adiantou. E aí, meu médico falou, não, vai pro hospital, eu vou te examinar. Aí, eu tava com, acho que, um centímetro de dilatação e, realmente, tava ritmado. Aí, eu tive que tomar um remédio lá que, na veia, que dá uma segurada. Aí, esse ciclo durou, acho que, dois ou três dias do remédio. E aí, ver como é que o corpo vai reagir. Aí, eu voltei a ter contração quando parou. Caraca. Aí, a gente fez o ciclo de novo. E eu já tinha meio que aceitado que, talvez, eu fosse ficar nessa de ciclo em ciclo até nascer. Só que, aí, depois do segundo ciclo, estabilizou, eu fui pra casa. Mas, aí, eu tive que ficar meio de repouso em casa, pelo menos. Então, deu quanto tempo no hospital? Uns dez dias, é isso? Não, fiquei uma semana. Foi tranquilo, até. E aí, como é que foi, depois que eles nasceram, como foi a volta, assim, da vida? Porque, é que você contou um pouco no materno delas, né? É. Eu não sei se você assistiu o episódio dela. Ela falou que botava almofada de armamentação, que tem uma... Eu nem sabia. Uma almofada gigante. Uma almofada de armamentação pra gêmeos. Oxê. E aí, tipo, vinha alguém, entregava um e botava num peito aqui, vinha outro, botava no outro peito, colocava assim. E mama com a cabeça, com o corpinho pra cá. Isso, ao contrário. Olha. Tem várias posições, na verdade. Tem umas que, tipo, um bebê fica aqui, aí o outro fica em cima. Tem vários tipos. Ou um pra trás, com a cabeça pra cá, a perna pra cá. E o outro também. E o outro também, tipo, no mesmo sentido. Só que o que eu mais gostei foi essa posição, que chama invertida. E aí, o que que... Então ficavam os dois assim. O que que é essa almofada de tente diferente? Cara, é uma almofada... Primeiro que ela é, tipo, larga. Ela é um U, gigante, assim, bem grosso, largo e grosso e estruturado. Não é molinha. Ela é dura. E aí você encaixa, assim, tipo, como se fosse nessa poltrona. Eu ia encaixar ela aqui, ela ia ficar durinha. E aí os bebês ficam aqui com muito mais suporte, sabe? Aí eu fazia ainda apoio com toalhinha pra cabecinha, porque você ficava aqui. Depois minhas costas, nossa. Que imagina. Ia de arrasta, total. Eu ficava toda travada. Aí eu comecei a, tipo, descobrir várias formas de ficar um pouco mais confortável. Várias técnicas. Várias técnicas. É que sua mãe entende lá na hora, né? E sabe fazer. Muito louco. Vocês fecharam a fábrica? Não, eu quero ter mais um. Quer? Mas daqui alguns anos. Você quer ter mais? Não. Não? Acabou? Não, eu fico um pouco com medo de ficar falando, não, não, não. E vai que eu engravido algum dia e meu outro filho vê isso, né? Mas, enfim, a gente não pretende. É, não pretende. Ah, eu fico com medo de ficar na internet pra sempre, imagina. Verdade. Imagina, porque a Márcia Sensitiva veio aqui. Menina, falou que ia ter outro filho. Ela falou? Falou que ia ter uma menina. Então, mas eu questionei ela. Eu falei assim, Márcia, mas é porque talvez ela já teve uma perda. Talvez ela enxergue três filhos, né? É. Talvez seja isso. Pode ser. Cara, aconteceu um negócio meio assim. Quando eu tava confinada no Masterchef, o Sérgio, que ele era super sensitivo, ele falou assim, Você já sofreu algum aborto, alguma coisa? Eu falei, não. Falei, engraçado, porque eu vejo duas crianças do seu lado. E aí, tipo, meses depois eu engravidei de gêmeos. Gente. Bizarro. Nossa senhora. Você já falou isso? Você já falou isso em algum lugar? Talvez no Twitter. Mas eu acho que eu nunca falei muito. Você contou pra ele assim que soube? Quando você tava grávida? Eu tinha esquecido disso. Eu contei pra ele que eu tava grávida e aí ele me lembrou dessa história. Eu falei, nossa, pode crer. Daí deu um estralo e eu lembro, tipo, exatamente a cena onde eu tava na hora que ele me falou isso. Porque eu fiquei super chocada. Eu fiquei, gente, que duas crianças. Não. Não, e você tava conhecendo, né? O seu marido naquele momento, não era? A gente, sei lá, tava junto há alguns meses. Você nem pensava ali ter. Não, nem pensava. Meu Deus. Eu acredito nessas coisas. É, o que é pra ser já tá ali, né? Já tá aqui com a gente. É, porque dizem. Então, e aí depois que a Marcia falou, acho que na mesma semana, porque o Júlio é meio assim, não acredito em nada que falam, né? Eu falo as coisas e fico assim. E aí ele, eu acho que eu nem contei pra eles, mas na semana ele falou assim, nossa, você não sabe. Eu falei, o quê? Aí ele, sonhei que a gente tinha outra filha e que a Bia falava, cuida dela, papai, cuida dela. Ficava dando um... Aí eu... Ai, meu Deus. Nossa. Enfim. Isso faz tempo? Faz uns dois meses, acho. Aí. E é hoje que a gente vai... E eu vou anunciar pra vocês aqui, que eu tô... Tem o Jill, tá? Tem Jill. Tem o Jill. Eu também. E nasce o Jill sim. O Jill se vê. Dizem que nasce com o Jill, né? Dizem que acontece, tem umas histórias aí na internet. Mas eu pretendo fazer parte dos 99,9. Eu também. De segurança que tem, né? É isso. Os negócios lá. Tem cinco anos aí de garantia. É, então, você botou logo depois que eles nasceram? Logo depois, tipo com, sei lá, uns 40, 60 dias, porque falaram que ia doer menos. Ah. Porque o canal ainda tá meio aberto, por mais que tenha sido cesárea, e aí não dói. E aí eu senti uma coliquinha tão... Foi no consultório? Então, foi no consultório. Eu fui no consultório. Fui no consultório. Amarelei. Aí, quando ele começou a passar o álcool lá, ardeu pra caramba. Eu tava super sensível ainda do pós-parto. Falei, não vou botar esse negócio aqui acordada jamais. Vamos agendar pra fazer sedada. Agendamos no hospital e tal. Aí, na véspera, sei lá, uns dois dias antes, mandaram, ah, então, você tem que chegar no... Eu ainda amamentava de três em três horas. Tem que chegar, sei lá, cinco da manhã e tava marcado pras nove. Aí, eu ainda ia ser sedada, sei lá, que horas eu ia falar. Não vou. Vou pro consultório de volta. Vamos fazer no consultório. Não dá pra eu ficar todo esse tempo sem amamentar. O que eu vou fazer? Eu toda desesperada ainda. Nossa, mas eu fui, eu deixei... Eu tive uma oportunidade com o Caio. Eu não sabia ainda. Ele pega a mamadeira e o peito. Tipo, nunca deu uma oportunidade. De boa. E aí, eu fui também, internei. E aí, você fez... Deixei leite. Levei o Caio junto pro hospital. Ele ficou lá. E foi de boa. Ele ficou lá. Foi de boa. Senti nada? Cedei, né, amor? É. Você acha? Mas acordada é de boa. É uma coliquinha. Aí, no final, eu fui acordada. E conta pra gente como que tá... Eu quero saber de projetos, de trabalho, de... Sei lá. Eu não sei. É que... Eu não sei se você é ainda nada pro hobby. Não. Sei por favor. Zero. Zero. Ah, não é pavor. Tá falando disso na terapia essa semana? Ai, conta então. A gente quer saber. Porque eu não consigo, tipo... Sair nadando. Eu acho que eu sou tão... Por medo de cobrança? Ai, não sei. Eu não consigo sair nadando. Eu preciso, sei lá, ou... Ter tudo muito controladinho do que eu vou fazer. Acho que eu sou muito... Tipo assim, o treino que eu gostava era 10 de 100. Então eu não consigo relaxar e sair nadando, entendeu? O que é 10 de 100? É tipo a seriezinha, sabe? De 100 metros. Dez tiros de 100 metros. Ah, entendi. E tudo com uma velocidade específica. Tudo muito específicozinho. Eu não consigo só sair nadando. Entendi, porque... Entendeu? Quando você... Você não consegue usar isso como hobby. É. Porque você é muito disciplinada, é isso? É, não sei. Tô tentando descobrir o porquê, mas eu não gosto. Não sei. Ela não falou nada ainda. A gente vai falar mais disso. Ela falou, eu acho que você devia tentar. Eu falei, é verdade. Eu vou tentar um dia ir pra piscina de novo, ver o que que acontece. Desde quando você parou, você nunca mais voltou assim? Uhum. E faz um tempo já? Vários anos. Você parou por quê mesmo? Eu já meio que queria parar. Não é que eu queria parar. Eu queria fazer teatro. E não dava, porque a rotina já tava ficando muito intensa. Eu ia ter que começar a treinar de manhã, antes do colégio. Ir pro colégio. Depois do colégio, treinar fora d'água. Depois mais dentro d'água de novo. Todos os dias. E sábado. Então, já tava muito cansado. Ia começar a ficar muito cansativo. Queria fazer teatro. Não tinha horário. E aí eu peguei mononucleose. Doença do beijo. O que você aprontou? Que inferno. E eu nem beijava na boca. Mentira. Juro. Foi como? Não sei. Alguma saliva de algum lugar. Copo, de certo? É, alguma coisa assim. De certo. De certo. De certo. Falei agora igual a gaúcha. Foi. Meu Deus. E aí... Teve que ficar parada. Aí eu fiquei parada um tempo. Gente, o que que dá essa doença? Não sei. Não sei. Incha muito a garganta. Então, tipo, várias madrugadas eu acordava, precisava ir pro hospital respirar oxigênio porque ia meio que fechando. Não é que vai fechando, mas fica... Inchado. Tão inchado que fica difícil de respirar. O meu olho virou tipo uma bolinha de sinuca. Ficou completamente inchado durante, sei lá, um mês. E eu toda empipocada, assim, tipo, como se fosse catapora. Foi a ração que eu tive. E eu fiquei assim um mês. E não tem o que fazer. Não tem remédio pra tomar. É só repouso. E tem vacina pra isso? Não sei. Talvez até tem hoje em dia, mas... Que cura, não sabia. Horrível. Não é muito falado, né? Você já viu? Não. Tanto que demoraram pra me diagnosticar. Ninguém sabia o que eu tinha. E aí, um dia, a médica resolveu... Vamos testar mononucleose? E aí, deu positivo. Caraca. E aí, quando eu voltei... Daí, foi meio que... Falei, ah, não. Então, acho que vou parar mesmo. Aí, quando eu voltei, eu olhei pro meu técnico. Na hora. Eu não precisei falar nada. Ele falou, você vai parar, né? Falei, uhum. Mas acho que tinha pressão, assim, por conta, né? Acho que tinha um pouco. E eu botava, acho que, em mim, na hora de competir, sabe? Ah, tá. É. Mas você competiu bastante. Você foi campeã, né? Brasileira. Eu amava. Eu gostava da adrenalina de competir. Mas treinar, eu odiava. Mas acho que a pressão, pra quem já tem uma super referência, é muito difícil. Tipo, imagina, sei lá, o Neymar, filho dele. Vai ser jogador. Imagina. É. Amor. Vai todo mundo em cima. Vai todo mundo... É, se tem uma pessoa que já é muito referência, e aí o filho ou a filha vai seguir a profissão, o negócio já tá... Tipo assim, você tem que ser. É. Tem outra opção. E pra uma adolescente ainda, né? Não, super novinha. Nova. Foi bem... Um monte de coisa na cabeça. Não, era uma pressão. Eu chorava, às vezes, antes da prova, com medo de ir pra prova. Aí eu ia. Mesmo assim. Imagina. Não, e ainda conciliando com a escola, né? É, total. Não. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E aí, nos últimos meses, antes de eu pegar essa mononucleose, eu ainda comecei a fazer um teatro à noite. Aí eu saía do treino, ia pro teatro à noite. Isso lá? Não, aqui, né? Aqui em São Paulo. Ah, tá. Mas daí, tipo, depois do treino, ainda ia pro teatro. Meu Deus. Aonde você fazia teatro? Essa época chamava Companhia das Artes? Eu acho que era isso. Por favor. Que era o único que eu podia fazer antes de ter 15. Aí depois eu fiz Wolf Maia com 15. Ai, que legal. E você chegou a se formar a fazer... Não. Não, eu parei no penúltimo semestre. No Companhia? Não, no Wolf. Ah, no... É, eu fiz... Acho que eram oito semestres. Não, seis semestres. Eu fiz cinco. Acho que foi isso. Mas aí você parou por quê? Acho que foi Malhação. Foi algum trabalho. Não, Disney Channel. Foi uma série da Disney que eu fui fazer. Que te impediu de continuar o último semestre. É, porque aí não conseguia conciliar os horários, porque eu ainda tinha que conciliar o trabalho com a faculdade. Aí eu parei o teatro e fiquei trabalhando, fazendo a faculdade ao mesmo tempo. E aí logo depois desse eu já meio que emendei em Malhação e aí eu não voltei mais. Mas você disse trabalho era a série que você estava fazendo. É, série. Eu pensei que você estava fazendo outra coisa também com a série. Não, não. A série era o trabalho e a faculdade. Nossa, e onde entrou? Quando começou, assim... Eu acho que eu nunca te perguntei isso, assim. Quando começou essa paixão por cozinhar? Foi meio... Tipo assim, minha mãe sempre cozinhou. Então, eu e minhas avós. Então, eu sempre comi muito bem a minha vida inteira. Ai, que delícia. Nossa, sim. Eu era até meio chata. Tanto que eu já ponho a Mel e o Bento pra almoçar na escola pra eles não serem... chatos que nem eu era. Eu não gostava de comer fora. Gente, mas você sabe que eu... Minha família cozinha bem. Eu não sei fazer um A. Sério? Mas você nunca se interessou. Ah. Ah. Mas cozinha bem, mas você gosta... Você sabe o que é uma comida boa, assim. Sabe. Quando você vai no restaurante, você fala... Hum, isso aqui não tá legal. Ou você não liga. Ah, sim. Eu amo comer. Nossa, eu sinto um prazer. É a melhor coisa do mundo pra mim. É gostoso demais. Não existe. Você era exigente desde criança, assim? Tipo, não quero. Mas o que em relação ao A? Eu, tipo, comia. Só que, sei lá, eu... Se tivesse a opção de eu não almoçar na casa da amiguinha, eu preferia. Vai arriscar, né? Péssimo, né? Vai que arriscar. Eu não quero que meus filhos sejam assim, não. Ah, mas isso... Já basta era eu. O que sua mãe cozinhava, assim, pra você? O que era? Juro qualquer coisa que você possa imaginar. De árabe à comida italiana, francesa, tipo, tudo. No dia a dia. Segunda, terça... Hoje é árabe. Aham. É, não bastava ela ser muito boa na natação, né? Nadando, ainda tinha que ser muito boa na cozinha. Nossa, mas que normalmente as pessoas são boas num negócio só. Aí você vai querer ser boa em tudo. Eu, hein? Não é? Né? Você fala assim, ah, já nada. Tá aberto. Não precisa cozinhar. Aí não, já cozinha. Água cozinha, nada. Eu tenho filhos maravilhosos. Família linda, tudo lindo. Ai, ai. Mas aí, tipo, eu comecei a namorar, tipo, namorinho de faculdade. E aí, tipo, a gente não tinha muito dinheiro pra comer fora. Os lugares que a gente ia era tudo ruim. Eu falava, vou ter que aprender, né? Não dá pra comer mal, assim. Aí eu comecei, eu, tipo, ligava pra minha mãe. Mãe, como que faz isso? Aí eu ia lá e começava a cozinhar. E aí, assim, eu fui meio que aqui indo e me arriscando mais. Sozinha, então. É porque eu já crescia ao lado da minha mãe, tipo, na cozinha, fazendo companhia pra ela todos os dias enquanto ela cozinhava. Então eu tinha uma noção de como fazia cada prato. Sim. Aí eu ligava, mãe, não lembro. Como que é a ordem disso? Mas eu já meio que sabia. Hum, tá. Instintivamente, assim, de tá ali vendo todos os dias, sabe? O exemplo. É. E aí... Ficava bom. No começo, foi ficando melhor? Agora tá... Agora tá melhor do que era. Mas era gostosinho, até. Você lembra o que você cozinhou pela primeira vez? Cara, dessas primeiras vezes, eu acho que o que eu mais fazia era, tipo, medalhão de flé mignon, feijão tropeiro. Gente. É. Chique. Aham. E que mais? Eu só sei fazer bife, assim, também. Eu acho que eu fazia essas... Bem passado, né? Você faz bem passado? Não, ela que falou isso. Nossa, mas tem que ir bem passado. Você gosta bem passado? Sim. Eu gosto também. Ninguém... Tu fica assim, nossa. Então, é porque acho que quem entende, né? Eu não entendo, eu gosto do meu passado também. Não, mas... Eu só não gosto do... Do sangue. É. Que não é sangue, né? Tem um nome, não tem? Eu não sei. Gente, eu escutei isso, que não é sangue. Eu vi um negócio desse na internet, mas eu não sei se eu acreditei muito. Que não é sangue. Do pacote da carne. Não é? Do que descongela? Não, de quando você corta a carne... Também, acho que é esse daí. É, eu acho que é esse. Vou pesquisar. Vai falando aí, vou pesquisar. Gente, será que a gente... É esse... Eu não sei, porque... Que é? Pra mim é sangue. Pra mim também é. Mas aí, depois eu acreditei nisso, agora eu já não tô acreditando mais. Ah, porque assim, sabe por que que eu vi? Porque parece que sangue tem na veia. Tipo, na nossa carne não tem. Ah, é? Sangue. Ó, o que escorre não é sangue. Ou pelo menos não pode ser chamado de sangue, apesar de conter uma pequena parte dele. Trata-se de um líquido formado principalmente por uma proteína chamada mioglobina. Mioglobina. Responsável por deixar essa cor avermelhada. Era isso que eu falava no vídeo. E água. É. Tá vendo? Mas posso falar? A gente é cultura aqui. Tá, mas isso é cultura. Eu tenho... Mas só continuaram comendo. Eu tenho um pouco de aflição quando... É que assim, se você não descansa a carne o suficiente... É isso. Ela, tipo assim, grelhei a carne. Mal passado. Se eu cortar ela agora e começar a comer, ela vai soltar esse líquido todo no prato. Se eu deixar ela descansar o tempo certinho, todo esse caldo vai ficar ali dentro. E aí quando você corta, não solta esse caldo no prato. E esse caldo, quando solta no prato, eu não curto muito. Mistura ali com o arroz, eu vejo o arrozinho vermelho, me dá um pouco de nojinho. E também não. A gente rascaria quando vai, né? Mas aí, quando você descansa a carne certinha, ela não solta isso não. Por quanto tempo? Tem que descansar. Nossa, as carnes cansadas. Vai estar lá congelada, mocota. Aí come frio. Ainda tá cansada. Já tá cansada. Tem que cansar mais aí. Coitada. É mais ou menos o mesmo tempo que você cozinhou. Um pouquinho menos. Tipo, você grelhou 3 em 3 minutos, fica meio morna. Ou você pode descansar num forno a 60 graus. Daí fica quentinho. Temos um quadro aqui, não temos? Temos um quadro. Põe aqui. Tem tudo a ver o que a gente tá falando. Que é, combina ou não combina, né? Come ou passa. Ai, eu adoro brincadeira. Come ou passa. Abacaxi no bolo. Nossa, come demais. Eu amo. Hum, molhadinho. Que delícia. Ai, prefiro morango. Não, gostinho de vovó. Não, eu como, mas eu... Muito bom. Mas, ué. Hã? Vocês gostam? Não, você falou. Eu não como, mas eu faço. É porque eu não tenho muita essa frescura de... Ai, não como. Eu como de boa tudo, assim. Mas você não gosta? Nem x isso, assim. Tipo, eu gosto. Não, é. Você gosta, gosta. Gosto, gosto. De pedir num restaurante se tiver. Aham. Sim, eu também. Geladinho. Tipo, eu fico muito feliz quando minha avó faz bolo de coco com abacaxi. Pior é que é mesmo, viu? Porque quando eu era mais nova, eu não gostava de bolo de abacaxi. Você sempre gostou? Não. Nossa, é verdade. Eu ia nos aniversários, quando cortava, era bolo de abacaxi e falava, ô! E hoje o bolo de abacaxi do aniversário dela foi de abacaxi. Abacaxi, é. Quase, quase foi. Ô, é... Vocês já estão na fase de gostar de uma passa? Eu sempre gostei. Isso eu sempre gostei, desde pequena. Eu tô na fase de gostar de uma passa. Eu gosto de uma passa, tipo, pra comer assim. Agora, na comida, não. Não, não consigo. Amo de todos os jeitos. Na rua, é isso. Próximo de... Batata frita com milkshake, eu amo. Gente, eu nunca tive coragem de provar. Não, é... Acho ok. Já comeu? Já. É bom. É... Ok. Ok. Tipo, ah... Hum... Hum, acho que... Sabe o que que é bom? É... Batata chips com chocolate. Tipo... Como chocolate de barra, assim? É. Tipo... É que... Tipo, meio que misturado. Você derrete o chocolate, taca ali a batata chips e deixa ele gelar de novo. Mas batata chips, tipo, a... É. Ou a... Não essa. Ou a... Ou a... Nossa, tá estranha esse movimento. Gente. Pelo amor de Deus. Quebra ali, derrete o chocolate, mistura e deixa esfriar de novo. Que delícia. Fica salgadinho crocante. Chocolate ao leite ou... Eu gosto sempre de meio amargo, mas qualquer um. Ela tem um gosto requintado. Tem. Não, vou provar. Suco de tomate. Passo. A Bruna ama. Passo. Cara, não tem como antes de ser amiga agora mais. Não dá mais. Amiga. Quando foi a primeira vez? Hum, vou tomar um suco de tomate. Foi em casa. Meu pai fazia sempre. Todo domingo ele fazia. É tradição. E agora eu não vivo sem. Eu, tipo, eu vou em um restaurante. Ainda mais quando eu vou e não bebo no restaurante, sempre peço suco de tomate. Temperado, mas sem pimenta. Sem tabasco. Quê? Calma. É salgado? É. Parece... Ai. É molho em... Parece um molho... Hum, eu não gosto não. Fata, só colocar um macarrãozinho dentro. Quando eu coloco ele, eu falo assim, ó. Juro que é isso mesmo. Ela mistura com uma cenoura. É isso. É. Ou azeitona. Ai. Gente, dá um negocinho aqui, ó. Sabe? Sabe um negocinho aqui daqui? Dá-se 10. Amo. Eu passo. 10 de 10. Passo. É seu suco preferido? É. Meu pai. Nossa, passo demais. Amo. Nossa, passei longe. Gente, é muito comum isso no Rio Grande do Sul. Pizza de estrogonofe. Não, ou pizza. Ou estrogonofe. Muito comum lá. As pessoas comem, acho que... Arrisco a dizer... Eu já morei lá. Eu nunca vi. Morei dois anos, gente. No Rio Grande. Não, no Rio Grande do Sul. Em Rio Grande. Rio Grande do Sul, tipo, depois de Pelotas. Tá, Rio Grande, Rio Grande. Mas arrisco a dizer que as pessoas comem mais a pizza de estrogonofe de frango do que a pizza de frango, né? Super, né? Que é a pizza de frango. Ah, de frango. A pizza de frango. Eu acho que as pessoas comem mais a pizza de estrogonofe de frango do que a de frango. Mas calma, daí tem tomate, tipo, molho de tomate, queijo e estrogonofe em cima. Mas vai arroz? Não. Não. Tem a batata palha. É, a batata palha em cima. A batata palha nem me choca. O frango com aquele molho do estrogonofe. Ah. É uma delícia. Jura? Mas o queijo combina com estrogonofe? Super. O queijo tá lá na massa. Já nasceu na pizza, né? Já tá ali. Tá lá. Tá. Até na de chocolate, isso eu não gosto. Lá no sul, colocam... Queijo embaixo e chocolate em cima. Eu não gosto. Ah, eu também não sou fã, não. É. Não, não vai. Não deve ser. Eu amo pizza de estrogonofe. Eu faço. De frango, pelo jeito você gosta de estrogonofe de frango. Ah, mas tem a de carne também. Eu gosto de estrogonofe de carne. Eu também, só de carne. Tem a de champignonzinho. Tem o champignon junto. Eu não gosto não. Próximo. Queijo com goiaba. Ai, hum, como demais. Não gosto, gente. Não gosto. Não gosto de queijo, você acredita? Você não gosta de queijo? Mas você gosta de pizza com estrogonofe? Então, eu gosto do queijo quando ele tá derretido. Tipo, no hambúrguer, na pizza. Não, mas pode ser. Tipo, um cheesecake com goiabada. Não gosto. Nossa. Ai, putz. Perfeito. Não? Não, tem que ver se o paladar não é requintado assim. Nem é tão requintado, eu acho. Queijo com goiabada. Todo mundo come. Roubei o Julieta, acho super chique. Eu acho chique. Não gosto. É. Eu gosto muito. Você gosta? Não, eu gosto. Eu falo aqui, não, mas eu gosto. Você gosta ou não? Faz tempo que eu não como, mas eu gosto. Ah, tem uma goiabada lá em casa, vou te dar então. Por favor. Nossa, eu amo goiabada. O que mais? Não, eu só fui saber que goiabada era barato por conta do Big Brother. Na xipa. Tipo, que tem na xipa. É, eu nunca pareci ter atenção. Porque eu nunca comprei goiabada, eu acho. Tipo, não é uma coisa comum, assim, sabe? Não tem na rotina. Eu acho que eu nunca comprei goiabada. Eu recebo muita goiabada. Oxi. Tipo, nos kits de recebido. Eu sempre tenho goiabada em casa, mas eu sempre ganho. Sabe o que eu gosto de goiabada? Aqueles biscoitinhos. Hum, que delícia. Tem goiabada no meio da vovó. Ai, muito bom. Com açucrinha. Hum, delicinha. Com cafézinho com leite. Hum, bom demais. Bom demais. Olha, gente, revelando a idade, amiga. Essa misturinha do biscoitinho com cafézinho com leite. É verdade. Umas três horas da tarde ali, ó. Com as amigas. Na praça. Pipoca com limão. Eu nunca provei. É a minha refeição preferida. Eu troco jantar, almoço por isso daqui. Um balde de pipoca. Outro com limão? Mas calma, é lemon pepper? Também amo, mas eu gosto com limão. Com lemon pepper é bom. Mas com limão mesmo eu nunca comprei. O que eu faço? Muita gente fala, ai, mas vai murchar. Eu não coloco, obviamente, o limão todo de uma vez. Eu coloco, tipo, pego, dou uma, sabe? E fica uma partezinha. Ai, fica aqui, ó. Gostoso. Vou provar, vou fazer em casa hoje. Com sal, obviamente. Mas tem que ser a pipoca, pode ser a pipoca das máquinas, aquela sem óleo? Ou tem que ser a do óleo? É que com óleo, né? Com óleo brilhante. Ó, da máquina nem o sal gruda direito. Cara, não gruda. Então, a gente tenta, não dá. Tem que fazer com óleo ali. Não, o Júlio faz na pipoqueira. É muito engraçado essa história. Porque ele faz a pipoqueira. Ele é todo fit, né? Aí ele faz na pipoqueira. Mas acho que porque ele não sabe fazer na panela. E também porque é mais prático. Só que aí ele vai, ele taca um litro quase de azia de oliva. E o lemon pepper. É, por cima assim, ó. E o lemon pepper. Aí mistura, fica aquela coisa assim. Eu falo, gente, era mais fácil de fazer na panela. E realmente ele não deve saber, acho. Não, não deve saber. O ponto. Ah, mas é difícil fazer pipoca, gente? Não é. Agora, a caramelizada é muito difícil. Muito! Uma vez eu fui ensinar. Eu não consigo. Eu me humilhei. Eu tentei, acho que o mês inteiro da Copa. Todo jogo. Da Copa. Todo jogo. Eu não acertei nenhuma vez. Com a minha mãe do lado. Tudo. Minha mãe é a mestre da pipoca doce. Não consigo. Como você faz pipoca doce uma vez? Isso eu não consigo fazer. Foram ensinar. E tem que fazer assim com a panela, né? É. Mas muita força. Não tinha nem força. Eu perdi uma panela, porque a prima grudou. Grudou e a panela não era muito boa. Ela perdeu uma panela. É? Eu perdi, porque eu... Sabe quando você... Eu fiz o açúcar e tal. Aí eu falei, caraca, eu não peguei a pipoca. Gente, foi isso daqui, ó. O segundo. Eu tava, tipo, dominado. Tudo preto, assim, ó. Já... Já perdi. Ficou tudo arranhado, assim. Ficou horrível. Mas aí na segunda vez é o certo. Próximo. Você tem que me ensinar? Ensino, com certeza. Como é que é? Depois você fala. É fácil, cara. Eu não lembro, porque não... Ah, tudo gostoso ali, não sei o que. Olha lá o que a Bruna falou. Não. Uva passa no arroz. Sempre. Não vai, não desce. Porque a uva passa, ela demora a mastigar e gruda no dente. Aí o arroz já foi e a uva passa tá ali. Que tem um truque. Você pega a uva passa, meio que o jeito certo que fazem em restaurante e tal, é que você tem que deixar ela hidratando. Então, antes de você cozinhar com ela, você põe ela ou na água, mas fica bem gostoso botar com champanhe. E aí você deixa ela hidratando. Aí ela fica fofinha e... Ah, daí já põe a uva direto. Porque eu pego a uva, coitada, desidrata, depois hidrata de novo. Pra hidratar, coitada, né? Coitada dessa aí. Coitada. Guerreira a uva, gente. Sofreu foi e voltou várias vezes. Bugou? A uva passa é uma uvona que foi desidratada. Não? E aí você hidrata pra ela se voltar. Não nasce assim. É pra você que era um tipo. Não. É, nasce assim, eu já. Já nasce velha, coitada. Coitada. Beija me embanto. Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ah, a galera vai me chamar de burro, mas eu nunca tinha parado pra pensar que você desidrata uma uva pra ela ficar uva passa. Vamos fazer um negócio, porque assim, eu sempre apareço pra mim uns cortes no TikTok, tipo alguém perguntando pra algum cozinheiro, chefe. Ah, sim. Tipo, ah, vamos. Eu adoro isso. Vamos fazer. O que é, gente? Não entendi. Você vai pegar, ó. A comunicação aí. O restaurante tá, o restaurante tá, o restaurante tá. É, tipo, não. O restaurante... Ah, os melhores restaurantes com o Isa Scherer. Só pra ter o card. Fala de novo. Tá. Não vou conseguir. Vai, Bruno. Os melhores restaurantes com o Isa Scherer. Ai, bem natural. Como ela é natural. Vai. É, italiano. Ah, é assim? Eu achei que era aquele, tipo, croação, não sei o que lá. Aí a pessoa fala e aí continua aí. Ah, entendi. Eu já vi. Não, mas eu posso falar. A gente faz esse depois, então. Italiano? É. Ai, fiquei nervosa. Eu iria de pasta shirruma. Hum, não conheço. Eu amo. Fui onde? Onde que fica? Pinheiros. Vila Madalena, eu acho, na verdade. Pacha shirruma? Shirruma. Vila Madalena. Shirruma. S-H-I... Não, S-H-I-H-O-M-A. Acho que é assim que escreve. Eu já ouvi falar. É na Vila Madalena mesmo. É, eu acho que é na Vila Madalena. Árabe. Síria. Foi o que eu comia de vir pra cá. Japonês. Japonês, Ana. Bem classicão. Eu acho que eu gosto do Sushi Vais. Mas eu gosto muito do Ira. Que é mais zakaia, meio barzinho. Lama, hein? Gente, eu nunca comi nenhum dos dois. Mas agora tem um taiwanês que eu tô apaixonada. Que é o Ayo. Pra mim é a nova descoberta que eu tô meio obcecada. O taiwanês? Taiwanês. Ah, o que é comida taiwanês? Eu nunca tinha comido também, mas... Ah. Tipo... É meio... Lembra um pouco comida chinesa? Um pouco. O que você come lá nesse restaurante? Tipo assim, o que eu mais gostei foi uma salada de tomate. Juro pra vocês. Juro pra vocês, gente. É bizarro. É o tempero. É o tempero taiwanês. E tem um cheesecake com goiabada que é assim. É a melhor sobremesa que você come. Ah, a Bruna ligou o fosco. A Bruna ligou... A risada da tosse. Não, não é da tosse. É minha. É o normal. É minha normal. O que você mais gostou lá? A salada de tomate. É verdade. Ai, Cacilda. É taiwan... Como é que é? Taiwanês. Taiwanês. Caraca, gente. Diferente. Bem bom. De hambúrguer. Hambúrguer. ZDL. ZDL. Gosto também. Pra mim, o cheeseburger deles é imbatível. De carne. Cara, eu tô tentando ir numa churrascaria que eu ia com meu pai quando eu era mais nova. Que chama barbacoa, o rodízio. Só que eu não consigo a mesa lá. Tá sempre com espera de duas horas. Eu cheguei antes de abrir. Eu cheguei antes de abrir e peguei uma hora e meia. Não. Juro pra vocês. Sentou até a mesa 41, eu era 49. Ai, pronto. Teve que esperar. É pequeno lá, né? Não, aí a gente começou a comer. Aí a gente ficou comendo pastel, linguiça. E ainda já tinha, sei lá, dado uns 40, 50 minutos. E não tinha saído uma pessoa do restaurante ainda. A gente falou, ah, vambora. E a gente foi embora. Era um domingo, assim, sábado ou domingo? Sábado. Aí eles almoçaram pastel e linguiça. A gente almoçou pastel e linguiça. Pois é, porque quando a galera... E foi pro clube. Juro, foi exatamente. Quando a galera vai lá, é pra ficar, tipo... É. Fica. Não, a galera não ia embora. Tipo, nenhuma mesa. Falei, não. Sabia que tem... Não, mas 50 minutos é pouco, vai, pra um almoço de sábado. É. Nem você ia embora, com 50 minutos. É, verdade. A gente tava impaciente, a gente tava com muita fome. Era fome. E a gente ficou de jejum, a gente falou, não, vamos tomar café, porque a gente vai macetar. Porque a gente tinha que chegar lá 11h30 pra abrir. Calma, eles não reservam mesa? Não. Mas sabia que tem um barbacoa que não é rodízio, né? É, mas eu tô com desejo do rodízio, entendeu? Do rodízio, aonde é o que não é rodízio? É no shopping D&D, que tem na Nações Unidas? Tem no Morumbi também, não tem? Tinha, pelo menos. Não sei se fechou. Eu morava na rua do barbacoa. Olha o Itaí. Sério? Aham. Lotado sempre. Lotado sempre. Delícia. Sempre. O que que faltou, gente, de comida? Mas, assim, hambúrgura... Brasileira. Brasileira. Ah, um que eu amo muito, que eu tenho que falar, que ela tá, tipo assim... Dois, vai. Eu amo Baru Marisqueria e Pingyang. Baru é de Frutos do Mar, talvez o meu favorito de todos. Empatado esses dois. E o Pingyang, que é tailandês. Coreano. Ah, o Coma eu gosto bastante. Mas dizem que não é muito, tipo... Onde que ele fica? Fica na barra funda? Tradicional. Eu nunca fui, eu peço. Mas, eu não sei se é Bom Retiro, por ali. Eu acho que, então, eu acho que foi nesse que eu fui. Que era bem titico. É que você não foi, né? Eu nunca fui, eu não vou saber. Era bem pequenininho, umas seis, sete mesinhas, assim. O que você foi? Fui com a... Tudo bom. Tudo bom. Fui com uma amiga minha, que era coreana, e ela me levou lá pra comer. Uma delícia. Que legal. Muito gostoso. É, muito gostoso. Gente, eu tenho dificuldade de conhecer restaurantes novos, assim. Não sei, tipo, onde pesquisar. Eu vou sempre nos de sempre, sabe? Me pergunta. Vou começar. Eu tenho listinha. Sabe que você devia ter um Instagram pra fazer só isso? Eu criei, chama Master Share. Ah! Ah, muito bom! Mas eu não posto. Meu Deus, maravilhoso. Muito bom o nome, né? Muito bom. Muito! Precisa dar nota, falar quanto você pediu, valores e tal. Eu fiz três posts só. Ah, incrível. É por isso que eu não vi. Eu tenho que dar uma reativada nele. Gente, isso é ótimo. Sempre, sabe? Sem, tipo, muito, ah, tem que fazer isso. É, tipo, fui lá, tiro uma foto e posto. É. Tem que fazer mesmo. E de café, assim? Meu marido abriu um Zelate. Então, sofã número um. Aonde fica? Fica no Itaim também. Que legal. Qual a rua? Benedito Lapã. É uma rua bem pequenininha. Que delícia. O Lapã não conhece o Benedito Lapã. Benedito Lapã. Bem pequenininha mesmo, assim. Tipo, muito pequena. E sorveteria? Albero de Gelate. Nossa, muito bom. Tem um de queijo com goiabada, que é o meu favorito. Lá nesse lugar? Nesse lugar. Fica... Tem também ou não? Tem nos Jardins e tem... Eu acho que na rua dos Pinheiros. Sabe aquela rua que tem um monte de restaurante, um monte de coisa? Eu acho que tem uma lá. Teve um que eu comi, que era, acho que era libanês. Não provei ainda. Que é de pistache. De pistache. Muito bom. Eu fui, sei lá, onde eu moro, a família. Eu fui até o lugar que... Pra provar. Pra provar. Maravilha, vale a pena. Ou é aquela rua que quando você vem da Juscelino, você vai reto? Não. É bem perto da Juscelino. Tipo, muito perto mesmo. É na frente de uma Pets. Bandeira Paulista. Benedito. Gente, eu não tô localizada aqui. É que eu morava... Minha escola era do lado desse lugar aqui. Mas... Ah, tá. Vindo... Ah, é do lado de cá. É, a minha escola tá aqui, ó. É bem novo. E antes esse lugar... Era outra coisa. Era um crematório de cachorro. Horrível, né? Onde ele tá? Onde é o espaço dele? Uhum. Não, já... Eu sei que rua é essa. É bem perto mesmo. Em conta dos seus projetos, eu quero saber de novidades. Você agora tá muito... E dentro da criança a gente já falou tudo, né? Acho que sim. É. E agora você tá muito ligada, tipo, à moda também, né? Você tá... Sempre foi, na verdade. Mas... Agora você tá mais nessa de... Postar, compartilhar mais. É, eu acho que, tipo, assim... Eu passei por um... Grávida... Eu... Eu... Ainda acho que eu postava uns looks, umas coisas assim. Aí, quando as crianças nasceram, eu entrei meio que numa crise. Eu não sabia mais como me vestir. Eu fiquei meio... Meu Deus, e agora que eu sou mãe? Será que eu vou mudar completamente? Aí eu fui me... Meio que me reencontrando, sabe? E aí eu voltei a gostar de... Mais de moda mesmo. E de... Acho que eu tô compartilhando mais. Antes eu sempre gostei, mas eu acho que eu não postava muito. Não criava conteúdo com isso. É. Agora eu acho que eu tô criando um pouco mais de conteúdo em relação à moda. Mas esse ano eu vou lançar uma linha de panelas e utensílios. Mentira! Eu sou a doida das coisas. Ah, eu quero. Conta mais disso! Cara, a gente tá trabalhando nisso há... Faz um tempinho, né? Um ano e pouco já. Agora tá só esperando liberação do metro. Ah, tá. Você vai lançar uma marca. E não é você assinar uma... É, eu junto com uma... Uma marca grande. Só que é meio que a... Sua linha. É, minha linha. E aí a gente tá, tipo... Achando... Tô testando frigideira... Nossa, fiquei testando acho que um ano, frigideira. Menina, eu ganhei uma. Muito boa. Agora já tá tudo decidido. Então deixa. Nem conta. Cara, não sei explicar. O ovo foi intacto sem óleo, amiga. Não precisou fazer a cura da panela? Não? Não. Não. Fiquei chocada. O que faz a cura, gente? O que é a cura mesmo? A cura é você passar um óleo e esquentar ela. E aí depois você só passa água? É. E guarda. Ah, antes do primeiro uso. Você não lava depois de fazer isso? Não. Eu passo água e seco com um guardanapo, assim, sabe? Tipo, você não... Você passa o óleo e esquenta. Tá. Passa água quente. E deixa ou secar escorrendo ou você seca meio delicadamente pra não tirar todo o óleo. O óleo. Ah, não sabia. Meio que quase toda panela você tem que fazer isso, não é? Legal. Pra ela conservar melhor. Legal, nunca fiz. Legal, por isso que as minhas estão podres. Por isso que eu perdi do caramelo. Por isso que eu perdi do caramelo. Era isso que eu perdi do caramelo. Por isso que meu caramelo... Não, mas juro, eu ficava na saga, gente. Aí, beleza. Compra na primeira vez, segunda vez, você faz lá. Maravilhoso. Depois já começa a grudar. Mas você não põe nada de óleo? Ah, não. Queria fazer sem óleo. Não, tudo bem. Sem julgamentos aqui. Sem julgamentos, só fica meio sem gosto. Fica, fica duro. Fica um negócio meio... Mas aí... Cara, ganhei a panela do pai da minha amiga. Ele que vende. Muito bom. Da Letícia. Ó, Letícia. Eu postei lá. Ah, eu vou querer provar? Eu quero um. E é aquela que fecha assim, ó. Você pode até fazer assim. Ah, de ovo? Essa daí é muito boa. Só que ela é grandona, enorme. É pra tudo, assim. Aí, de um lado, ela é assim, né? Tipo chapa. E do outro lado, ela é lisa. Gente, surreal. Ainda tem um iminha pra fechar assim, ó, na ponta. Caramba, com imã, eu nunca vi. Ótima. Nunca tinha visto uma panela daquela. Aí, eu postei, todo mundo. É, oh, Deus, eu quero. Aí, eu falei com a Letícia. Falei, Letícia, que ela é lá do Paraná. Falei, Letícia, fala qual que é a roupa do seu pai. Ela, ele nem tem essas coisas no Instagram. Eu falei, pelo amor de Deus. Juro, teve mais de 50 mil cliques no coisa. Aí, eu falei, gente, quem quiser, fala com a Letícia. Aí, todo mundo, quero comprar, quero comprar. Já sabe. Pra quem manda as panelas, hein? De mandar a linha toda. Pode me mandar, juro. Porque eu fiz a saga do ovo sem... Eu falei, gente, vamos ver se essa coisa é antiaderente mesmo. Comprei as panelas caríssimas, daquelas lá, caríssimas. Não foi? Não foi? Não. Aí, tem que botar óleo. É. É isso aí. Mas eu continuo botando, né? Fazer o quê? Com uma manteiguinha. Fica bom, né? Eu prefiro com azeite, sabia? Ovo? Jura? Vocês tiram o negocinho do ovo, como vocês vão fazer? Não. Não? A chalaza. O negocinho branco? É. Não é um pintinho aqui? Não, mas... Ai, Bruno! Eu não sei, alguém me falou que era um... Chama chalaza aquilo. O que é chalaza? É essa... Que dá o gosto, né? Essa proteíninha ali que fica ali do lado, que é aquele branquinho. Sim. X. Dizem que quanto mais branquinho, mais fresco o ovo tá. E quanto mais... A clara dura, mais fresco. Porque ovo poché com ovo velho, que a clara tá mole, não dá pra fazer. Ah. Muita gente erra o ovo poché por causa disso. Entendi. O risco. Ah lá, tem... Isso que eu nunca fiz. Um pintinho. Porque não dá pra... Não, mas não tem um negócio que tira uma pelinha? Tem. Da... Da gema. Da gema. O que é essa pelinha? É o que dá o cheiro, não é? O gostão de ovo. Que às vezes tira um... É, dizem. Eu não tiro. E o que que... Tem alguma coisa que você come todos os dias? Pão. Pão? Pão. Delícia. E café. Isso é todo dia. Aí o resto tudo vai variando. Mas no café da manhã, o pão? Às vezes no jantar também. Com vinho. Não com... Com café. Não com café. Mas todo dia de manhã, pão. Só quando, tipo, não tem pão em casa, aí eu como iogurte, uma coisa assim. Aí eu como iogurte. Um negócio assim, mas é... Ah, mas pão é bom, né? Pão de manhã, não tem como. É imbatível. Gente, eu como assim, ó, um toast. O pão na torradeira, aí passa creme de ricota, põe uma saladinha e o ovo em cima. Eu não gosto de ovo. Não? Eu tô falando de ovo, eu não gosto. Tipo, ovo frito. Eu já enjoei também, mas eu... Mas é porque você enjoou ou porque nunca gostou? Não, eu gostava. Tipo, eu como, assim. Sei lá, num restaurante, num prato. Como, mas nunca vou comer um ovo frito, um ovo mexido. Não vai. Ah, eu como por conta de proteína mesmo. É, então. Mas quanto das panelas, né? Como que vai ser, como que foi, quantas vão ser, tipo, as cinco, seis, as cores? Ai, quero saber. Por enquanto a gente vai lançar só uma cor, tipo, basicão, assim. Não vou dar ainda muito spoiler, mas não é nada na cor. Acho que o grande diferencial foi a tecnologia e a qualidade que a gente conseguiu. Que é antiaderente, mas ao mesmo tempo, tipo, quem gosta de cozinhar, às vezes gosta que a... Quando você vai grelhar alguma coisa, é que dê uma pegadinha no fundo. Porque aquilo ali, quando você joga uma água... Deixar cor. Então, a gente queria achar uma antiaderente que fizesse essa crostinha. E aí foi complicado, mas encontramos. E aí, deu certo. E aí, além disso, vai ter, tipo, faca. Ai, a faca tá tão linda, gente. Juro, a faca tá a coisa mais linda do mundo. São quatro modelos de... Quatro? Acho que são quatro. A gente tava na dúvida se são cinco ou quatro. É, modelos de faca, tábua, concha, pegador de macarrão, colher de bambu. É, um kit bom. Tipo, tudo, assim. Que demais. Coador. Meio que tudo. E quando que lança, gente? Eu já quero saber. Então, a gente tá esperando o negócio do Inmetro, pra liberar as panelas. Gente, vamos ligar lá. Vamos ligar lá. Vamos ligar direto. Já era pra ter lançado esse mês? Ai, meu Deus. Mas você sente que tá perto, assim, de você? Sinto. Acho que lá pro meio do ano. Acho que mais um meizinho, um mês e pouco. Eles têm que testar, é isso? Eles testam? É, tem umas aprovações de cabo, de panela. Eles testam durante muito tempo. Cheio de... Entendi. De regrinha, assim. Que legal. É. Nossa, mas é um processo muito longo, gente. Juro, a gente tá nessa há muito tempo. É muito legal, porque eu nunca vi ninguém lançando panela. Verdade. Isso é... Quantas peças de panela, você pode falar? Vai ser quatro e uma frigideirona... Tipo aquelas assim? Eu sou louca numa da... Não, então. Eu sou alucinada numa frigideira da minha mãe, que eu nunca achei desse tamanho, assim, pra vender. Falei, gente, primeira reunião. A gente precisa ter esse tamanho de frigideira desse jeito. Desse tamanho, assim. É um frigideirão grande e meio fundo, assim. Hum... Aí dá pra fazer tudo. Eu gosto de fazer macarrão, carne... Dá pra fazer tanto grelhado quanto coisa ensopada. Aí, como é mais alto, não fica respingando um monte de gordura, tipo de frango, sabe como você faz? Respinga um pouquinho, mas... Já dá uma protegida. Aí dá pra fazer ensopado também, porque ela é funda. Ai, que delícia. Pra bem prática. É. E a minha... Então são cinco. Meu xodózinho. Então são cinco. E mais os utensílios todos. Ah, daí de utensílio eu não lembro o número, mas é bastante. No total é bastante. Que demais. E vai se chamar Isa Scherer? Isa Scherer. Ah, é tipo, não sei o que. By Isa Scherer. Não, acho que... Não, é Isa Scherer by... Marca. Marca. Entendi. Eu acho que já posso até falar, mas... Ué, fala! Isa Scherer by Mimo Style. Ai, assim, gosto muito de moela, de... De bife de fígado. Não curto muito nada disso. Também não, tipo assim. Eu como de boa. Quando eu era criança eu comia tudo isso. Moela, amava. Eu lembro que eu era, tipo, apaixonada por moela. Eu tomei na sopa. Mas eu não curto muito. Ah, não. Eu nunca mais comi. Hoje em dia eu não gosto muito. É, nunca mais comi. Assim, por falta de costume. O Júlio não come, eu nunca mais... Nossa, eu não sei nem o gosto. É que é difícil. Ou você compra moela, ou você tem que comprar o frango inteiro e tá lá dentro. Tipo, sabe quando você... Ah, é? Você já comprou o peru no Natal? Você tinha moela, puta merda. Você não sabe o que é moela? Não. Então, depois que eu descobri na escola, foi meio quando eu dei uma parada de... O que é moela? Ah, é um órgão que meio que filtra todas as impurezas, assim. Olha só, Tata. Mais ou menos isso. Aí eu fiquei com um pouco de... Assim... Tá certo. Da galinha? Uhum. Hum. Ah, mas galinha só come um sujeirinho. É, só come um milinho ali. É de boa. É de boa. É de boa. O chão, às vezes, confunde, pega uma areia. É. É de boa? De boa. Às vezes você come a moela, como que é? É. Eu não gosto de morsídia. A de sangue? É. Que isso, gente? Quem come isso? É, também... Eu... Assim, eu não acho ruim o gosto, mas se eu paro pra pensar muito, me dá um pouco de aflição, mas não acho ruim. Gente, essas coisas de culinária são... É muito doido, né? Eu já comi cérebro de coelho. Quê? Mas eu não sabia. Comi duas vezes, cérebro, sem saber. Tadinho do coelhinho. Tadinho do coelhinho. Eu não sou coelhífera. Bom. Bom. Muito bom. Ô, você tem que gravar com ele, cara. Eu tenho um pouco de medo. Eu vou falar... Ai, o que será que ele vai me dar? Mas eu tenho que gravar com ele. Ele falou pra... Ele falou assim, ai, vamos gravar? Falei, vamos. Ele, ai, o que você não gosta? Falei, cara, de boa, assim. Aí ele, ai, então tá bom. Você come dobradinha? Aí eu, ai, tem aflição. Ele, ai, então vai ser dobradinha. Aí tinha lá sarapatel, que é gosto de bife de fígado. É um monte de órgão, amiga. Um monte de resto de tudo. O que que é? Tá? Ah, é... Aqui, ó. É muita coisa. Vou pesquisar aqui. Sarapatel. E aí, só que tem... É dentro... É uma... Iguarias preparadas com vísceras de porco, cabrito ou borrego. O que é borrego, gente? Eu não sei. Tá escrito borrego, amiga. Não sei o que é borrego. Mas é o que é enroladinho, que é tipo dentro do... Do bucho, não é? Eu não sei. Só sei... Sei lá. Eu não gosto de... Nada com o tipo, o sabor de carne muito forte. Entendi. E geralmente... Ó, aí eu comi sarapatel. Mas eu achei que o gosto de... De bife de fígado, achei de boa. Aí o outro, qual que foi? Ah, não lembra. Rabada. Rabada. Rabada é delícia. A carninha é normal com carne desfiada. É, aí eu comi a carne e falei, mas a gente tem carne. E é muito bom, rabada. Da onde? Apaixonada por rabada. Da onde vem essa carninha? Do rabo? Amiga, mas a carne é... Do quem? Do rabo. Pertinho do rabo. Do rabo. Mas você achou que gostou? Achei gostou. É gostoso. É muito, é tipo carne de panela. E gosto de carne de panela. E tem gordura, sim, ou não? Tem, e tem muito colágeno. Então a carne fica toda... Ai, muito gostoso. Juro, rabada é muito bom. É, aí a gente comeu rabada, mei. Aí Sarah Patel, x. E aí o... Drobadinho. A dobradinha não deu. É. Eu acho que ele capricharia com você. Eu acho que ele ia pegar pesado comigo. Ele ia pegar pesado, eu acho. Mas então, cérebro não é ruim. Me chama, Isa. Me chama, Isa. Me chama, Isa. Eu vou gravar. Mas seja legal comigo, por favor. Ele pode ser. Tem rolado também, porque ele vai provar, né? Ah, mas amor... Mas ele não liga mais, né? Ele não tá entendendo. Você viu que ele provou com alguém um ovo preto? Ai, nossa, sério. Se ele me aparece com um desse, eu saio, eu vou embora. Sabe o que é que ovo preto é esse? Aham, eu sei. Eu não colo, não. Eu sei. Então, o duro é que você entende, você sabe tudo o que é. E a gente que não entende, eu só vou comendo, entendeu? O que é o ovo preto? Eu não sei direito, mas é um ovo de muitos anos. Meio velho, assim. Ele comeu com alguém, esse ovo. Gente... Não dá. Juro. Uou, mas vou falar pra ele te chamar. Vai ser legal. Vai ser legal. Vai chamar ele explodido e pulando, dá. Ah, mas vai querer sim. Pá! Pulando da bancada da cozinha. Ai, Jesus, abasso, pelo amor de Deus. Isso é tudo. Deixa eu ver. Qual é a nossa outra dinâmica? É? Não, tem outra que é aqui. Calma aí. Sem ser a do... Mas cérebro não é ruim. Onde você comeu cérebro, gente? Eu comi duas vezes. Num restaurante que eu chamava Enigma. E aí eles perguntavam. Ah, você quer saber o prato... Primeiro que antes eles não contam. Depois que você come, você fala se tem alguma restrição, né? Alguma alergia. Se você não tem, você tá lá dentro. Comeu. Depois que você come, eles perguntam. Você quer saber o que você comeu? Daí eu... Daí você escolhe. Aí eu escolhi saber. E aí era cérebro de coelho. Mas era gostoso. Aí a segunda vez... Qual que é a textura? Uma gelatininha, assim. Gente, não é ruim. Só que se você pensa, é nojento. Aí a outra vez, eu cheguei num restaurante em Paris. E a mulher... Onde é esse restaurante aí que você comeu? Aqui no Brasil? Ah, tá. E aí a mulher toda acelerada. A gente vai fechar a cozinha. Tipo, os restaurantes continuam abertos, né? Mas a cozinha fecha. Vocês têm que pedir logo. Fecha em cinco minutos. Esse é onde? Em Paris. Em Paris, tá. Aí ela me deu um cardápio em francês. Falei, bom... Não tinha em inglês. Falei, vou ter que me virar aqui, né? Só que na gastronomia tem muito termo em francês. Então meio que ingrediente eu sei umas coisas ou outras. Aí eu pedi um nugget lá. Entre várias coisas que eu pedi. Pedi um nuggets. Aí beleza, chegou um nuggets. Aí eu comecei a comer a salada. E o meu amigo comendo. Nugget, nossa, que delícia. E ele é, assim... Esse daí é tipo uma das pessoas mais chatas pra comer. Que eu já conheci. Não come nada. E aí comei do nugget. Hum, que delícia. E eu comecei com a salada. Aí beleza. E a salada tava maravilhosa. Aqui vem uma saladinha no meio. Aí quando eu peguei o primeiro nuggetzinho, eu mordi. Eu lembrei, né? Da textura. Eu sabia a textura. Do quê? De cérebro. Era um nugget de cérebro. Era tipo pedacinho de cérebro empanado e frito. Aí eu falei... Daí ele tava indo pegar o próximo. Eu falei... Segura. Espera. Porque eu acho que você não vai querer comer. Aí eu peguei. Você devia ter deixado ele comer tudo. Não. Por quê? Fiquei com dó. Aí eu pedi o cardápio de volta aqui. Eu também não consegui. Ah, você não... Entendi. Eu acho bom, mas me deixa... Não consigo pensar que eu tô comendo um cérebro, um negócio derretendo na minha boca. Ah, tá. E aí... Aí eu pedi o cardápio e botei no tradutor. Aí eu descobri. Era cérebro de quê? Vitelo. Tadinho do boizinho. Tadinho do boizinho. Não sou boizífera. Não sou. Ai... É. Ah, gente. E qual foi o restaurante mais caro que você já foi? Ah, lá em Paris também. Como é que chama? Lambrosie? Alguma coisa assim. Ah, foi 700 euros por pessoa. E foi, tipo, uma entrada, um prato e uma sobremesa. Não era, tipo... Não, nem era degustação, não. E aí? O que que era a comida? Muito boa. Valeu? Eu comi um... Era, tipo, uma massa folhada, assim. E aí tinha um atum dentro. Eu não sei como a massa ficava super crocante e cozida. Um atum cru dentro. E uma salada de tomate em volta. Aí eu pedi um peixe com molho de açafrão. E aí uma torta de chocolate. Que foi, assim, a melhor torta de chocolate disparado que eu já comi na vida. E ele comeu, esse mesmo amigo, comeu um ovo com um molho verde, assim. E caviar. Não, gente, pagar isso pra comer um ovo não dá. Eu falava, volta com esse ovo pra lá. Eu tinha caviar. É, o caviar que é caro. E vinha um cházinho de vodka, eu pensei, tomando junto com o prato. A Sofia perguntou qual a parte mais difícil de ser mãe de dois. Agora a gente tá numa fase que eles começaram a ter ciúme. Então lidar com ciúme tá sendo desafiador, assim. Porque é muito novo. Que eu acho que como eles já cresceram dividindo, nunca teve uma fase do ciúme. Só que agora, acho que foi segunda passada. A gente, tipo, eu e o Rodrigo, a gente se olhou. A gente falou, meu Deus. Hoje, nessa segunda-feira, eles começaram a sentir ciúme. Foi muito louco. Nesse dia específico, os dois começaram a sentir ciúme. Teve alguma situação específica? Tipo, um vem no colo, aí o outro quer vir também. E quer tirar o outro. Meio que é assim o ciúme. Ah, entendi. Meio que é meio padrão, né? E assim, sei lá, se eu elogio um, eu sempre tento elogiar o outro também. Então eu fico me policiando muito nisso. Então acho que ser mãe de dois ao mesmo tempo, a parte mais difícil é essa. Nunca dá mais atenção pra um do que pra outro. Então, é porque foi ao contrário comigo. Porque a Bia, por exemplo, quando o Caio nasceu, ela tinha três anos. E aí, o Caio não entendia. E ela entende muito. Então eu dava mil vezes mais atenção pra ela do que pro Caio, no começo, entendeu? Tipo, dava mamar e tal, fazia o que tinha que fazer. Mas se a Bia tava em casa, 100% ela. E pra ela não sentir tanto. Só que agora, ela sente mais, eu acho. Porque aí ele também, ele grita, eles tiram ele do meu colo. Tipo, ele fala, ah! E aí tem que ficar calma, né? É difícil isso, né? Mas a gente já tá acostumada a lidar. Agora, você que tem os dois ao mesmo tempo, tudo junto, a mesma idade. Você tem que ir meio que aprendendo ali. Deve ser mais desafiador mesmo. Não, mas eu acho que é mais fácil de lidar com ciúme quando, assim, são dois ao mesmo tempo do que no seu caso. Eu acho que quando chega um novo, sendo que o outro já tinha o espaço dele, é muito mais difícil. Deve ser mais difícil. Deve ser muito mais difícil. A Isa, sua xerá, perguntou, como que você consegue levar uma vida tão leve e não ligar para os julgamentos? Ah, eu acho que é muito ano de internet. Eu já tô na internet desde os 14 anos, uma hora. Tipo, primeiro eu acho que a gente começa a parar de ligar para os julgamentos da internet, que são pessoas mais distantes, mas ao longo do tempo você vai parando de ligar para o julgamento, acho que de todo mundo. Pelo menos comigo foi assim. Hoje em dia eu não ligo para julgamento nenhum. Ô Isa, e teve uma vez que você falou sobre a questão que você ficou com o seu corpo depois da gestação e que você não mostrava mais a barriga e tal. E agora você mostra. O que que fez você mudar de ideia? O que que aconteceu? Qual que foi essa viradinha de chave? Eu, assim, eu mostrava em momentos específicos, num story ou outro, para meio que mostrar a realidade como estava o meu corpo e, de certa forma, aquilo me... Eu ficava um pouco mais segura em eu compartilhar como o meu corpo está do que, sei lá, um dia eu estar na praia, alguém tirar uma foto minha e verem o meu corpo. Eu me sentia mais confortável em eu ir compartilhando isso. E, assim, sei lá, depois que eu fiz um monte de tratamento de laser, de estimulador de colágeno, e depois que passou o período de, acho que era um ano que o meu médico falou para esperar como o corpo realmente ia voltar para ver se eu ia, sei lá, operar ou não, aí eu meio que comecei a aceitar e ver beleza nele e falar, cara, eu acho que não quero operar. Uma hora eu vou ter que operar porque eu estou com hérnia e diástase, então, por conta disso, aí talvez eu faça uma plástica, mas não é mais minha prioridade e... E eu sei lá, não sei o que aconteceu, que eu parei de ter insegurança em relação à minha barriga. Ah, que bom. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa, algum episódio, sabe? Não teve um episódio muito marcante. Acho que foi uma construção, assim, de vendo o meu corpo mudar, porque, querendo ou não, nesse primeiro ano, mudou muito a minha barriga. Tipo, no início era a estria, quase a barriga inteira. E agora, e foi concentrando no umbigo, e foi mudando, a textura foi mudando, agora é muita flacidez de pele que sobra. Enfim, aí eu fui meio que acostumando e aceitando, e falei, cara, meu corpo é esse, ele gerou duas vidas, e é isso. Acho que a maturidade também, né? Total. O amadurecimento faz a gente entender. Faz muita diferença. Depois que a gente tem filho, tem muita coisa que... A gente dá tanta atenção por umas coisas que... A gente vê que não são nada importantes. É, você vê que não é nada, assim, né? É, faz sentido. A Carol perguntou, tem algum alimento que a Mel gosta e o Bento não? Beijos pra vocês. Ah, obrigada, beijos. A Mel não gosta muito de acidez. O Bento ama. O Bento gosta de mais coisas que a Mel. Tipo, o Bento gosta de cebola muito. Tipo, cebola crua de vinagrete. Adora vinagrete. A Mel já não gosta muito de acidez e coisas muito fortes. Gente. Paloma. Nossa, mas... Calma, eu tô pensando. Eu nunca... Mas eles pediram pra provar? Tipo, eu acho que eu nunca imaginei servir o prato da Bíblia ou tá vinagrete. O Bento provou uma vez na churrascaria. E amou. E nessa churrascaria vinha separado, assim. Tipo, tinha o vinagrete aqui e a cebola no outro pote. Acho que é pra quem não gosta de cebola. E ele começou a provar a cebola pura e começou a gostar. Aí teve um dia que eu fiz um frango no vinho. E umas mini cebolinhas. Só que essas ficam super macias. Só que elas são cozidas no vinagre primeiro. Então elas ficam meio ácidas. E aí ele ficou desesperado. Tipo, ele comeu quase todas as cebolas que eu fiz. Ai, que fofo. Bola, bola, bola. Aí ele comia a cebola inteira dele. Bola, 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 bola. E comia a cebola. E a Mel já não curte as cebolas. A Mel não curte muito. E aí teve um dia que a Irina... Ela tem um restaurante que chama Cuscuz da Irina. Ela mandou um pratinho de cuscuz com frango... Com franguinho ensopado e vinha o vinagrete. E aí eu botei pros dois. Mas a Mel não gostou. Ele adorou o vinagretezinho de feijão. Ai, que delícia. Que delícia. Que delícia. Nossa, vou começar a servir. Tentar. É, tenta. Às vezes é a gente que fala. Ai, não vão gostar. Porque a Bia gosta tudo sem tempero, assim. Tipo, sem sal, sabe? Sério? Sério. Tudo meio destemperado. E aí acho que é o que eu fico... Ah, acho que ela não vai gostar. E não ponho, né? É, isso que a gente não pode fazer. É verdade. Paloma. Ela se sentia intimidada pelos chefes dos Masterchef? Ou foi tranquila e preparada para isso? Nossa, eu ficava muito nervosa. Não intimidada. Mas eu acho que eu ficava nervosa e ansiosa. E ali com medo de qual ia ser o julgamento deles. Mas intimidada, não. Eles eram muito legais, assim. Era um ambiente muito agradável. Nunca... Às vezes na TV parece que eles intimidam mais do que eles de fato intimidam. Você participaria de outro? Participaria. A gente tem uma... Ah, eu só dos campeões. Aham. Eu ia morrendo de medo para esse daí, mas eu ia. Ia ser incrível. Nossa, ia ser muito bom. E você tem sonho, assim, de abrir o seu próprio restaurante? Então, eu tinha quando eu fosse bem mais velha. Que eu achava que era uma coisa muito inviável, assim. Porque eu nunca trabalhei numa cozinha profissional. Então, eu não sei nem por onde começar. Só que aí meu marido abriu a cafeteria. E aí eu me empolguei. E aí eu comecei a ver ali a dinâmica. Falei, gente, talvez eu queira um restaurante. Olha. Que legal. Nada ainda nos planos. Acho que seria alguma coisa para eu daqui a uns anos, mas quero sim. E se adaptar com a cafeteria dele? Ah, dou, né? Ai, falta-se 10. Eu não falo. Estou sem tempero. Gente. Não, mas eu ajudei algumas receitas lá. Qual que é o principal lá? Café, Zueira. É, os cafés... Não, de comer. De comida? É... O que mais sai é um misto com presunto de parma. É um mix de queijos meia cura e da canastra. Com presunto de parma e geleia. Gente, chique. Esse eu acho que é o que mais sai. Foi criação sua? Não exatamente. Mas assim, eu amo comer. E eu estava numa fase muito de comer, fazer esse misto em casa. E aí, meio que foi, mas eles... Inspiração. É, foi. Mas eu amo muito a focaccia, que é uma focaccia com também presunto de parma. Essa a gente serviu no nosso casamento. Minha mãe que fez. Com rúcula e um creme com limãozinho, assim. Muito gostosinha. Gente. Como gostosa mesmo? E um pão de queijo recheado de carne de porco desfiada, que eu também amo. E um pão de queijo recheado de carne de porco desfiada 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 de carne de